Então é isso meus amigos, foi dada a lagada pra promoção da Geek Week, a gente tava tendo o mês Geek né, o mês Geek já tava umas promoções interessantes aí, vocês aproveitaram que eu vi, eu vi a Copa E aqui no painel do parceiro aqui da Amazon, eu vi, mas agora a coisa ficou mais séria ainda meus amigos, porque agora começou, hoje dia 18, começou a promoção do Leve 4 Pag 3 de livros Geek, não é da Panini, não é da JBC, não é da editora XYZ, é de livros Geek, então tudo que é livro Geek na Amazon, na página do livro Geek ali né, tem um campo lá só de livros Geeks, que tem os quadrinhos né, você vai poder pegar 4 e pagar só 3 meus amigos, é aquela promoção que eu sei que você tava querendo, porque eu acompanho meus amigos, eu acompanho os chats do WhatsApp, aqui as informações da comunidade etc, e eu sei que vocês adoram essa promoção, então chegou, chegou o momento pra você aproveitar, mas não só isso meus amigos, não só isso, não basta isso, porque além da promoção Leve 4 Pag 3, vai ter um monte de quadrinhos com 45% de desconto, aqui embaixo você aparece 140 quadrinhos que estão com 45% de desconto, que estão constando nessa promoção do Leve 4 Pag 3, então além de você, além de você não pagar um quadrinho, sempre o mais barato é o de graça, lembrando né, você vai ter ainda a economia de 45% em vários itens, então você vai ver itens com 45% como Camelot 3000, como Planetary Volume 1, o livro 1 que custa 132 reais, você vai poder pegar por 72 reais, Vilania Eterna, 71 reais por 39 reais, Dragon Ball Edição Definitiva Volume 2 de 64 reais por 35 reais, Transmetropolitan Volume 1, de Voltas pras ruas, de 48 reais por 26 reais, Batman Gotham 1989, o Batman Gotham by Gaslight, de 37 reais por 20 reais e 40 centavos, Capitão América Soldado Invernal de 90 reais por 49 reais, Justiceiro Barracuda de 129 reais por 71 reais, esse é um encadenado que eu sei que a galera quer bastante, então vai ter muita coisa meus amigos, então dá uma olhada na listinha, já pega então os seus quadrinhos aí, seus 4 quadrinhos, pague 3 deles só e você faz a festa aí, acumula um monte de quadrinhos, que vai ser uma alegria para você, você que quer economizar, essa é a hora, e olha o seguinte, a partir dessa semana, até o final dessa promoção, que é dia 25 de maio, eu vou aparecer toda a minha noite aqui no videozinho, rapidinho, rapidinho, para trazer algumas dicas de quadrinhos, lembrando que eu estou sempre trazendo dicas de economia na aba de comunidade do canal, no chat do WhatsApp, lá de descontos que tem, vou deixar o link embaixo, caso você queira participar, no Facebook, no grupo do canal, no Facebook, eu sempre estou colocando as promoções envolvendo quadrinhos, todos os dias meus amigos, não tem dia que eu deixo de colocar, estou sempre colocando lá, então além dessas informações que eu já trago, eu vou fazer um videozinho aqui extra, meia noite, para trazer as informações, para trazer algumas economias aí que estão aparecendo, para você ficar informado e para você aproveitar, beleza? Então é isso meus amigos, dá uma olhadinha na promoção, dá uma olhadinha nos quadrinhos que você quer, e se você for comprar, compre o link do canal, que é o pixelcom2ex.me barra caverno morcego, que você estará me ajudando também, você pode pegar os links que estão aqui embaixo, que já dão direto para a comissão do canal aqui, então você pode clicar nesse link e comprar, que está tudo bem, mas caso você vá fazer uma compra maior, dentro de quadrinhos que não estão nessa listagem, só acessar o link pixelcom2ex.me barra caverno morcego, que você vai ajudar o canal, vai me ajudar, vai ajudar todo esse projeto aqui a continuar e ajudar você a economizar uma grana. Fechado então meus amigos, bora lá, aproveita, corre lá, pega os quadrinhos que você quer e é isso, vou ficando por aqui, lembrando que amanhã tem vídeo às 8 horas, deve estar rodando uma live agora, enquanto estou falando com vocês aqui, então corre lá para a live também, depois comprar seus quadrinhos pelo link do canal, né? E é isso, vou ficando por aqui, valeu pela sua companhia, até a próxima, até amanhã, meia-noite, hein? Até amanhã às 8 horas, depois às 19 horas tem outro vídeo também, e à meia-noite tem outro vídeo, então é trabalho pra caceta que eu tenho, né? Coisa pra caramba, mas é isso, vou ficando por aqui, valeu, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho